Música Vamos galera, beleza? Machine Prez aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, estamos no Free Fire Pra mais uma partida, então vai deixando o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho Lembrando, faça o live na streamcraft, link na descrição Então só vamos galera, vamos embora Eu quero ver se eu caio nessas casas que tem de dois andares Geralmente dá um pouco mais de sorte Vamos ver aí Geralmente dá um pouco mais de sorte É, mas eu já caí muito Eu caí errado Vai, 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 então eu caio já de uma vez Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos, vamos Calma, calma A mochilinha Um pouco de sorte Só peguei a mochila Só achei uma mochila, véia Ô filho, vambora Nossa, a sensibilidade tá ruim, hein Acho que tá com um delete só Sorte Sorte eu não sei do que Só achei um colete e uma mochila Calma Poxa, é sério isso? Vim pra cá Achei de que ia ter alguma coisa Nossa, a pistola agora A pistola com mira ainda Com a mira de longe Nada, nada, nada Vamos já Vamos pro próximo Vamos lá, filho Vambora Vamos pro próximo Já troquei já Ping tá bom que só Nossa, cadê essas armas? Nossa, foi um MP40 Até que enfim Nossa, uma MP40 Às vezes Sempre quando vem aqui Tem bom Já tem arma boa por aqui Ó, já peguei mais uma Pelo menos Beleza Essa daqui não tem mira Outra MP40 Essa armainha aqui é boa, hein Peraí Vambora a gente Peraí Deixa eu fazer aqui Isso aqui eu não posso fazer Galera Sair correndo assim Ele dá uma bugada Como vocês viram no último vídeo Ele buga Tipo assim Eu aperto pra correr E se eu abrir o mapa Ele buga Aí eu fiz isso de novo Na verdade Opa Mimazate Vou pra lá Peraí Até desativar Peraí galera Deixa eu desativar aqui Aí Foi Nessa região aqui Lá pra cima Até agora eu não vi um tiro Tem 37 vivos Vamos ver como é que vai Vai ficar a zona aí Do A zona segura Vamos ver Porque vai diminuir um monte Só tem 37 Só E eu queria achar umas armas melhor Eu queria achar umas armas melhor Mas até agora eu não achei nada Eu vou ver aqui galera Parar aqui de correr Beleza Já ficou menor Sai Já falei Bem na hora Calma Calma Éorta Entra Nossa Eu dei uma par de tiras nos cara Calma Calma Tem É muita gente Vai, vai Troca, troca Nossa, eu fiquei sem... Vai, só vaza, só vaza Vai, vai, só vaza Eu tô sem munição nenhuma De tanto tiro que eu dei nos caras, os caras não caíram Olha isso, galera Os caras estão no tiro ali E eu não consegui derrubar um sequer Vai, vai, vai Vamos, fi, vambora, anda Anda que eu já tô ficando sem vida Já vai, vai, só vai Vê se eu acho alguma coisa pra cá Nossa, galera Que que é isso? Ó, a fama Pega ela já Na moral, deixa eu usar o kit Peraí Deixa eu usar o kit Na moral Vamos ver aqui Nossa, e o drone tá dedurando já, galera Não sei se eu acho mais coisa pra cá Porque não é possível Eu não... Nossa, galera Eu dei tanto tiro nos caras Cês viram que eu dei tanto tiro E os caras não caiu Não caiu um sequer Provavelmente eles estão pra lá ainda Lá no mesmo lugar O kit ficou vivo tá pra lá ainda Calma Tem que achar uma munição Eu tô zerado de munição Ó o Macar, ó Peraí Aê Tem que pegar as manhas do botão Aqui, galera Ainda Não é possível Ó, pegamos já mais um kit Ah, galera É... Deixa eu até tirar isso aqui da frente Ó, porque ele Ele atrapalha a minha... Minha... Né, o negócio ali pra ver Vai, vai Vai que deve ter gente lá pra cima ali ainda Nada, 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 nada Só rodeando, galera E não acho nada Só rodeando Um pouquinho a munição Vamos ver se eu não vou pra... Vou ver se eu volto pra cá Eu ainda tô ruim de munição Vamos ver se tem alguma coisa pra cá ainda Tem nada Nossa, essa aqui mesmo Eu tô... Vou falar pra vocês Essa aqui Eu tô azarado, fi A moral Outra eu já tava... Aquele outro vídeo que eu trouxe pra vocês Já tinha matado um monte Aqui já tá da... Tá daquele jeito, né Finalmente 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 Aí, homem Finalmente Que que foi isso? Aí, ó É capaz de o cara ter me matado ali ainda Aí, ó Finalmente Vambora A gente só vai aí, ó Finalmente É brincadeira mesmo, hein Aí, ó Outro Vai Vai, só pega tudo Pega tudo Onde é que esse cara tá? Aí Foi Um foi Um foi Agora tem o outro Até me rir lá Aqui já Vambora Vai lá Um já foi Foi mais um já O cara tá aqui dentro Onde é que tá esses caras? Esses caras não Esse cara, né Tem aquela visão, né Galera Vamos Vamos procurar a visão Tem 16 só Foi Na fuça Tomou na fuça Tomou na fuça Tomou já Tomou uma na fuça Ali já Pra largar Pra largar E ser besta Já Nossa, eu tô sem colete Bora Bora, galera Vambora Vambora Bora A gente já levou 3 Já Vai aparecer mais alguém Provavelmente Ó lá Aí, ó Tranquilo 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 Só tem 9 Vamos ver se a gente consegue Ganhar essa aqui, galera Cheio De munição Até não dá mais Tô cheio de munição Até não dá mais Vamos ver, galera Vamos Vamos ficar escondido aqui dentro Vamos ver aqui Ou não Deixa eu ver aqui, ó Eu tô numa área De boa ainda Muito cuidado, ó Negócio que explode Vai ter que cuidar Com esse engraçadinho Que vem atropelar Né, vamos ver aí, ó A área já tá fechando Ainda tem 9 vivos Eu tô olhando, galera Pra ver se não aparece Ninguém aqui pra cima O drone foi ativado Pronto Pronto, agora O X9 do drone Vai mostrar Todo mundo Cuidado com esse barril Ali que ele explode Calma Calma, galera Eu tô jogando Com muito cuidado, galera Jogando com cuidado A ver se não vejo ninguém Ó, tem 8 Ó, se fechou em mim Aqui ainda Eu tô praticamente Quase no meio da safe Ó lá, ó Nossa, é muito longe Tava muito longe Nossa, que coisa Esse ali tava muito longe Tem 6 vivos Ó, o drone O drone já vai começar A mostrar Onde é que tem gente Tem 5 agora Tem 4 Comigo 5 Aquele fujão ali Provavelmente O cara que correu ali Vamos ver, galera Vamos tentar Vamos ver se nós ganha Pra sair bonito Ó, tá Ah, mas que cara Esse cara não É possível, filho Que que é isso A moral Esse cara não morre Quantos tiros dele Ele já Vambora Vambora Calma Vai fechar de novo Nossa, cadê? Não é possível Que esse cara Peraí Tá fechando Vamos ver Tem 4 vivos ainda Esse pessoal Não quer aparecer De jeito nenhum, né Tirando esse aqui Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Esse vídeo vai ficar Compridinho Mas Se nós ganhar Vai dar certo Ó, fechou em mim De novo Onde é que esse cara Tá? Tá Ó Tá andando Mudei minha estratégia Aqui Mudei minha posição Vamos ver Se vai adiantar Ó, tem 4 3 Mais um comigo Nossa Vamos ver, galera Tô Tô aqui já suando Vamos tentar Vai ganhar Vai ser bom, hein Ó Calma Muito cuidado Ó, tem 2 só Tem 2, galera Tem 2 Tem 2 Calma Calma Tem 2 só Tem 1 só Tem 1 só, galera Peraí Tem 1 só Ai, fi 1 só Onde é que tá Esse cara Tem 1 só Ai, vai, vai, vai Onde é que tá Esse cara Ah, vai correr Isso, galera Isso Isso, galera Boa, fi Boa Ai, ó Parabéns, fi A partida foi grande, galera Chegou no final Ganhou aí, fi Ó Ai, ó Ai, valeu, galera Até o próximo vídeo Falou Valeu Fui Tchau